Muito bom dia, rapaziada, muito bom dia de verdade, de todo meu coração, muito bom dia pra você, pra sua família, pra, mano, pra todo mundo da sua cidade, pra sua avó, pra sua mãe, todo mundo, pelo amor de Deus, mano, eu tô muito feliz demais, vocês não tão entendendo, rapaziada, é o seguinte, gente, hoje o vídeo de hoje é que eu e o Renan, mano, meu parceiro que dorme comigo aqui, ó, na Beliz, tudo mais, velho, a gente comprou outro jet ski aqui, mano, a gente comprou outro jet ski junto, tá ligado? Pra quem não sabe, rapaziada, eu e o Renan tem um jet ski chamado 155, que a gente comprou de sócio, mano, de meio, tá ligado? Eu dei metade do dinheiro, ele deu outra metade do dinheiro e a gente, mano, comprou o jet ski junto, tá ligado? Até porque a gente não tinha dinheiro pra comprar um jet ski, tá ligado? É muito dinheiro que custa um jet ski, só que, rapaziada, eu e o Renan, mano, se apaixonou, então a gente decidiu comprar outro jet ski pra nós dois, tá ligado? A gente ia dividir ele no meio também e a gente ia comprar um jet junto e adivinha só, a gente comprou, rapaziada, a gente comprou de todo meu coração, é o seguinte, porque eu tô gravando um vídeo na minha cama aqui, deitado de boa, rapaziada, é o seguinte, tava deitado na cama, tá ligado? Acordei, logo de manhã, já mandei a mensagem pro Marcelão, ó. Bom dia, Marcelão. Bom dia, Marcelão. Eu tava deitado na cama, ó. Que dia que chega o jet? Nossa, mano, eu e o Renan tá muito ansioso. De verdade, eu tô, tipo, querendo andar, finalzão do ano. Você acha que chega? Você acha que... Por que eu falei isso, rapaziada? É o seguinte, eu e o Renan já tava atrás do jet. A gente já achou o jet. A gente já deu uma entrada no jet juntos. Só que, mano, por causa da pandemia, esse negócio de fabricação de jet ski, fabricação de carro, mano, você sabe que tá tudo atrasando, tá ligado? Então, tava demorando muito pra chegar. Era pra ter acontecido isso, mano, na terceira temporada. E, velho, o jet não veio. E tamo na quarta, eu falei, mano, eu precisava muito do jet ski, velho. Eu quero muito, porque, velho, eu e o Renan, mano, se apaixonou, tá ligado? Pelo jet ski. E a gente quer comprar, tipo, ele ficar com um ou ficar com o outro. E depois eu fico com um e ele ficar com o outro. Aí a gente tem dois. Ó, aí fica vendo. Não chega. Fala comigo, meu. Pelo amor de Deus, tô muito ansioso. E eu tô ansioso pra caramba, velho. Ah, nego, se você conseguir esse jet pra mim, mano, nossa, vai ficar realizado, sério. Olha, mano. Se eu conseguir, assim que você acordar, assim que você ver essa mensagem, manda um ato pra mim. Aí, 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 ele acordou, ele acordou. Só aguarde. Isso, tá no seu aguarde. Aí, mano, ele manda um mensagem pra mim. Olha isso aqui que ele falou, velho. Vai, Marcelão, fala o que você quer falar, Marcelão. Ô, meu, beleza, meu. Olha isso, mano. Velho, olha, tô fazendo aqui das tripas do coração, não sei se tem uma ideia. Peguei a van da Rio Náutica, emprestado. Ó, pegou a van. Vim aqui no depósito da CEDU. Tá vendo? Um carro. Um carro jet ski, mano. Comprado. Olha aí, mano, olha o que falou. Mais algum tempo. Deixa eu já mostrar pra o Renan. Rapaziada, é o seguinte, o Renan nem sabe, tá ligado? Deixa eu perguntar aqui. Ô, Renan. Renan. Eu perguntei pro Marcelão, mano. Tá de boa hoje, né? Que história bonito, mano. Ó, o seguinte. A gente acabou de acordar, né, Renan? Aham. Mano, acordamos agora. Tava deitar lá na cama. O Renan tava deitar no sofá. Mano, na moral, mandei um áudio pro Marcelão. Aham. Aí, mano. Eu perguntei pra nosso jet. Tava gravando esse vídeo. Esqueci desse bagulho. Mano, lembra que a gente deu uma entrada faz um tempo? E o jet novinha, novinha. E era pra terceira temporada, já tamo na quarta. Mano, ouve esse áudio aqui. Só que ouve junto com os inscritos. Eu já ouvia, não mostrei ainda pros inscritos. Perdi um minuto aqui? É. Tá, pegar o de grande caramba. Puleu, beleza do rei. Marcelão. Ó, dá pausa aí. Eu perguntei pra ele se o nosso jet ia vir. Porque a gente já pegou faz tempo, não foi? Tipo, deu uma entrada e tudo mais. A gente tem que entrar, tá esperando, né, por causa da pandemia. Falou assim que ia demorar um pouquinho, porque tinha muita gente querendo. Isso, e agora sim. Quando a gente veio na primeira temporada, a Rio Náutica era luta de jet ski. Aham. Aí hoje em dia já não tem, mano. Porque o povo tá comprando tudo? Puleu, beleza, meu rei? Ó, ouviu, ouviu. Olha, tô fazendo aqui das triplas do coração. O que tá fazendo esse barulho? Não sei. 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 Eu sei que foi comprado esse jet aí já faz algum tempo, mas devido à pandemia, devido a tantos transtornos, a gente não tá conseguindo os estoques pra poder recorrer, entendeu? Mas, cara, valeu a pena, porque eu tô com o bicho aqui dentro da van, voltando... Calma, moleque! Você tá montado já? Ainda é esse final de semana, pra você curtir o chão, velho. Ah, batiu, 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 batiu. Sena, pra nós. Umas quatro, cinco horas aí, a gente tá com o jet aí pra você. Se você quiser uma numa foto, pra você uma balinha dele... Agora é 11 horas. Bate, cara. Esse espetáculo. Produto 2020, cara, você vai ser o primeiro, o primeirazo a ter um flamenlista aí, cara. É daquele rique, né, viu? Aham. É vermelho e preto. Crica, creme, creme, creme. Ele preto, cara. Mano, o nosso, rapaziada, é vermelho e preto. Eu já vi até hoje, cara. É sensacional. Mano. 2021. 2021, nosso. Boa. Pode abrir o vídeo? Pode, pode. Eu vou mostrar pra rapaziada. Ô, Leozinho, olha aí pra você ver, ó. Ó, como é que valeu a pena a sua espera. Com a expectativa. Legal, né? Pode ver? Pode. Você quer mostrar? Vai. Vou dar só uma palinha, ó. Ó. Nossa. Ó, que bicho. Ah, eu vi o desgramado, tá bom pra YouTube já, né? É, mano. Ah, rapaziada, o nosso jet tá aí, mano. Nosso jet tá aí, mano. Nossa, Renan do céu, velho. 4, 5 horas, ó. É, mano. Vai lá agora. Eu também. Vai adiantar? Rapaziada, de verdade, pelo amor de Deus, mano. Nossa, o jet deu certo. Ainda vai vim, mano. Vai vim na quarta temporada. Foi mais ou menos assim, ó, né? Nossa história... Tipo, falou assim, ó, vamos comprar um jet? Isso. Falei, vamos, né? Daí foi eu e o Leo juntamos uma grana e compramos aquele um 5,5 que nós temos, aquele verde. Aham. Aqui tá até lá. O Marcelão tá até ligando, rapaziada. Eu vou atender ele. É, atende, atende. Marcelão. E o jet? Cadê? 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 Opa, tamo chegando, bicho. Tamo na estrada aí e vou te falar um negócio, velho. Bicho, valeu a espera. Sei que demorou bastante por causa da pandemia aí. Ah, não. Mas já tá chegando. É isso que importa, meu parceiro. Minha delicórnio. Nossa, mano. Tô feliz demais. Marcelo, acabei de acordar, mano. E você mandou uma notícia dessa, velho. De verdade. Eu tô feliz, velho. Eu vou te falar um negócio, irmão. Olha, todos esses par tricks que tem é mais bonito que eu já vi até hoje, cara. É, mano. Ô, rapaziada. Ô, eu tô gravando um vídeo pro canal, Marcelão. De verdade. Fala pra eles. Não o jet mais lindo do mundo. Porque, rapaziada, é o jet 2021. Eu fui o primeiro a pegar. Esse jet, não foi, Marcelão? Sim. Eu fui o primeiro. Eu fui o primeiro. Eu fui o primeiro, né? Eu fui o primeiro, né? Eu fui o primeiro, né? Sabe? Falar direto da fábrica. Ô, Marcelo, de verdade. O Renan não tá acreditando, mano. Ele tava feliz pra caramba, velho. De verdade. Daqui em fim, não vai ter um... Não vai ter dois, né? Não vai ter dois, Renan. Oi? Nossa, rapaziada. Quando você chega, Marcelo? É, que hora você chega, Marcelo? Ai, eu não acredito que mais os caras aí também no dia que tem um bicho. Não tem café, eu parei pra tomar, bicho. Pode chegar aí pra te entregar esse negócio aqui. A nós que mandou o áudio era mais cedo. Eu acho que logo é almoço e eu tô aí pra te entregar, mano. Não. Fechou, então. É uma almoça junto. Eu vou comer em cima do jet, lá na Rio Náutico. Isso aí. É só vai ter um detalhe. Você vai pagar a maiorita, hein? Pode ser. Não, já. Pode contar comigo. Tamo junto, meu amigo. Brigadão, hein, Marcelão. Então, até daqui a pouco. Então, vem devagar. Vem com Deus. Vem cuidando do meu jet, do Renan. Que, mano, vai estar estilmado, mano. Jet de zero, bora, velho. Zero. Esse, esse, esse é bruto, bicho. É o trix de três lugares, irmão. É, olha. Só tem um detalhe, vai. Tem que virar falar linguista agora, né? Não, não. Sai foda aí. Não, não. O bagulho, o bagulho é... O bagulho é bonito, o bagulho. Coloca uma faixa preta e branca e vira Corinthians. Cadê o Marcelão? Marcelão? Que lindo, irmão. Capota com o jet não, filho. Não dá susto assim, nós. Mano, então, fica daqui a pouco. Vem com Deus. Vem devagar. Vem com segurança. Com o meu jet ski novo. Com o Deus do Renan novo. Renanzão. Pra ele vem devagar. Feliz, irmão. Tamo junto. Falou, Marcelão. Fica com Deus, mano. É nóis. Amém, valeu. Tchau, tchau. 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 Gostaram fora amanhã todo dia, véi. Mano, não tem... Não, não tem nenhum que dorme cedo nessa casa. Fala, fala. É isso, já fala, fala. Quando nós compramos aquele 155, acho que tá até ali, né? Uhum. Eu, Léo, compramos, juntos, tal, não sei, e nós não sabemos que ia gostar tanto do jet. Sim, tipo... Mano, por que a gente pensava que jet era uma coisa... E usar pouco. E usar pouco, mano. E quando fosse usar, um usa um pouquinho, depois o outro usa um pouco, só que não é assim. Quando a gente vai, tipo, para prainha, você vai e fica lá. Então se ou não vai em dois ou três Ou tipo, fica um aqui Aí agora tipo assim, olha Vamos juntar uma graninha, vamos comprar outro Que daí cada um tem o seu, na verdade não cada um tem o seu Vai ter dois, tipo assim Tipo assim, rapaziada, o jet que eu e o Renato pegou agora É de manobra Sabe igual do Thiago, igual do Renato Ele é esse, só que é o modelo 2021 É o modelo mais novo É isso que não é igual moto, que tem lá 2020, várias cores pra você escolher 2020 é uma cor só 2021 é uma cor só de trix Igual do Gui, é 2019 modelo 20 É 2019 se não me engano dele É a cor igual do Thiago A do Renato é a cor 2020 Aí o nosso agora vai ser a cor nova É a cor nova, mano, 2021 É um jet muito diferente, rapaziada Só que é um jet de manobra, é aquele que dá pra empinar É aquele que dá pra fazer drift E eu e o Renato já tem um jet Que é de navegação Pra andar com a família, pra ficar Mais confortável, isso Ele é um jet pra você ir nos lugares longe O jet que o Renato pegou agora É um jet de manobra, ou seja É isso, mas não pegou dois jets igual, mano É esse que você tem que entender Eu peguei um jet, mano Tipo, de manobra O Renato, ele pegou um jet de manobra Ou seja, quando a gente quiser fazer manobra Eu faço pouquinho É pra pouquinho Quando a gente quiser viajar longe Pra praia, ele não quer ir pra praia É, mano Aí tem que ser o grande Aí tem que ser o grande Não sofre Mano, nós tá com dois, mano Dois, Renato Imagina, ó Vem você e sua família Mano, a gente é muito brother, tá ligado? Vocês não tão entendendo Ó, vem o Renato e a família dele Renato, você vai pegar o jet Tipo, de navegação e dá pro seu pai E você vai pegar o jet de manobra pra você, mano Tipo, aí eu, minha irmãzinha no jet menor E vai meu pai e minha mãe no jet maior Isso, pra navegar Porque, mano, o outro jet é mais seguro Mesmo, pra não tombar Meu pai e minha mãe tem medo Eles preferem o grande Isso Mano, e quando eu vim com a minha família? Vou jogar logo meu pai e minha mãe também No jet de navegação E eu vou ficar sozinho, mano De jet de manobra, mano Nossa, é muito da hora, velho Na moral, Renan A gente... Eu vou esperar, esperar o Marcelo chegar Com meia horinha Nossa, mano Pra gente ir lá partir buscar É, mano Rapaziada, então, mano Esse vídeo foi muito mais alegre Do que vocês imaginam, mano Eu acho que... Eu tô muito realizado, mano Porque eu não sabia que até o final dessa temporada Eu consegui comprar o jet junto com o Renan Então, Renan, deu certo Mano, do céu Você nem... Você nem viu, né, mano Tipo... O Renan pagou e eu fiquei atrás Porque... Agora esse daí O Léo que meio que escolheu É Tipo, falou Deixa na sua mão, né Eu sabia que ia ser um trix, né Que o Léo queria um trix também Pra nós zoar, se divertir Fazer manobra É, tipo, não ia compensar Pegar um 170 Porque ele é praticamente O mesmo do nosso Isso, é de navegação Tem dois, um de cada jeito Um de cada estilo É, nossa, mano É tipo... Tipo, mano Eu não sei explicar, mano A gente vai ter dois jets Um pra zoar Mano, tipo... O Renan zoa Eu zoo Vai tirar a quilha Vai ficar escorregando E vai ter um jet pra navegar, mano Um jet confortável Um jet macio Um jet de burro Mano, tem jet pra zoar Pra capotar Virar mortal E um jet, mano Só desfrutar do marzão Desse belo oceano Que a gente tem Oceano Atlântico Então é isso, rapaziada Eu vou... Ah, não sabia não O Paraná O Paraná Então é isso, rapaziada Então logo mais, mano A gente vai partir pra aeronáutica E vamos ver o meu novo jet ski Novo, tá ligado? Eu não vou dar spoiler dele ainda Mas, velho, eu quero que vocês Fiquem muito ansiosos Pra nova chegada dele Porque, velho É um jet muito Mas muito bonito mesmo Então é isso Valeu Falou Deixa o seu like E espero o próximo vídeo Fui